O Bruno trabalha no ponto de táxi na Praça Duque de Caxias, no bairro Santa Tereza, há 15 anos. Nesse período, uma câmera do sistema Olho Vivo foi instalada no local e os próprios taxistas contam com equipamentos de monitoramento por câmeras. Tudo pensando na segurança. Por exemplo, o passageiro vai entrar lá no ponto de táxi, ele pega a imagem da pessoa, dá para você saber quem que é, né? Aí se acontecer alguma coisa na praça, como a nossa câmera, ela roda 360 graus ali, se vier acontecer alguma coisa, aí dá para identificar, né? Aí, querendo ou não, dá uma certa segurança, até para nós ou para quem fica ali próximo a gente também, né? Há mais de 20 anos, as câmeras do Olho Vivo contribuem para a segurança e ajudam a solucionar crimes em BH. 720 equipamentos estão espalhados pela cidade e são mantidos pela Polícia Militar e a Prefeitura. Atualmente, 139 equipamentos estão sem gerar imagens aqui em Belo Horizonte. Segundo a Prefeitura, o diagnóstico da situação de cada câmera é de responsabilidade da Polícia Militar. Em nota, a Polícia informou que está no cumprimento da missão de preservar a ordem pública. Na praça do bairro Santa Tereza, um dos locais onde a câmera do Olho Vivo está inoperante, uma base móvel da PM está instalada durante o dia.